Hoje, os anjos conspiram a meu favor. É de todos os anjos. É de todos os anjos. Cachoeiro, cachoeiro, vim pro Rio de Janeiro, pra voltar e não voltei. Mas te confesso na saudade, as dores que arranquei pra mim. Pois todo pranto destas mágoas, a endereza tá nas águas, do teu isapeliminho. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras, entre as serras. Doce terra onde eu nasci. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras. Entre as serras. Doce terra onde eu nasci. Recordo a casa onde eu morava. O muro alto, laranjal. Meu flamboyou na primavera. Que bonito que ele era. Que bonito que ele era. Dando sombra no quintal. A minha escola, a minha rua. Os meus primeiros matricais. Ai, como pensamento voa. Ao lembrar a terra boa. Coisas que não voltam mais. Meu pequeno cachoeiro, vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras. Entre as serras. Doce terra onde eu nasci. Sabe, meu cachoeiro. Eu trouxe muita coisa de você. E todas essas coisas me fizeram saber crescer. E hoje eu me lembro de você. Me lembro e me sinto criança outra vez. Meu pequeno cachoeiro. Eu vivo só pensando em ti. Eu vivo só pensando em ti. Ai, que saudade dessas terras. Entre as serras. Eu vivo só pensando em ti. Eu vivo só pensando em ti. Eu vivo só pensando em ti.